Olá, companheiros benfiquistas! Hoje vamos adentrar um tema que tem agitado as águas do futebol português e é claro que envolve o nosso glorioso Benfica. Comprometidos sempre com a paixão pelo clube, gostaríamos de convidá-los a se inscrever no nosso canal, deixar seu like se curtirem o conteúdo e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo. Estamos prontos para uma análise aprofundada dos recentes acontecimentos. No último embate entre o Porto e o Estoril, uma derrota por 1 a 0 deixou o clube azul e branco em um mar revolto. Pinto da Costa, presidente do Porto, não hesitou em expressar sua insatisfação, criticando abertamente a atuação da arbitragem. No entanto, o que realmente chamou a atenção foi a menção ao Benfica numa tentativa de estabelecer comparações entre as situações de arbitragem, entre os dois clubes. A citação de um pênalti a favor do Benfica foi utilizada por Pinto da Costa para ilustrar suas críticas à VAR e às decisões arbitrárias. Segundo ele, inventou-se um VAR na esperança que funcionasse. Hoje há um pênalti flagrante porque é uma cotovelada que o jogador deu no Francisco Conceição. Foi ao VAR fazer as guenairas e ratificar algo que estava certo. O Sr. Tiago Martins, já com o Gil, nos fez perder um campeonato. Tem a fama de ser o melhor VAR, em vez de estar preocupado em fazer campanha como fez no Dragão, pelo Sr. Fontelas Gomes, devia ocupar sem arbitrar, em ser correto nas chamadas e não falsear. Resultados como hoje, se isto não é pênalti, só se for o de Maria na Luz. Há que terem atenção que o VAR não pode servir para árbitros desempregados ou reformados sem qualidades. Esse momento destaca as tensões e rivalidades históricas do futebol português, onde cada decisão em campo pode inflamar discussões apaixonadas fora dele. Aqui, neste canal, enquanto torcedores do Benfica, observamos essas declarações com o desejo de manter o foco na integridade e na paixão pelo jogo, reconhecendo que as controvérsias fazem parte do futebol, mas não devem ofuscar o respeito mútuo entre clubes e torcedores. Em meio a essa rivalidade, continuamos a apoiar nosso Benfica com um coração cheio de paixão e orgulho. O que pensam sobre as recentes declarações de Pinto da Costa? Compartilhem suas opiniões nos comentários e lembrem-se, independentemente das controvérsias, nossa união como torcedores é nossa maior força. Até o próximo vídeo!